Amigos e amigas de Jequitonha, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Jason do Mancai 77333. Ele que já foi vereador, tem experiência e vai ajudar a transformar para melhor o nosso município. Para fortalecer a nossa parceria com a agricultura familiar e com a saúde da população de Jequitonha, peço seu voto para prefeito Nilo Souto, vice do Alassiduário, número 12 e vamos juntos.